10 mil inscritos. 10 mil pessoas que gostam do nosso canal e que apoiam esse som. Pra cada um que decidiu se tornar um de nós, muito obrigado. Mas só palavras não bastam. Então aqui vai o nosso especial de 10 mil inscritos. Aproveitem e falou! Pela ruptura no multidão Se cria o aranha 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 Só entre raciocínio, deduções e linhas mentais Um traje escuro que esconde a realfeição Os ventos agiçavam onde quer que eu vá Como um detetive, essa é minha missão Salvar o mundo, não submundo Se eu sou Sherlock, não Não, não Esse foi só o meu avião Tão profundo esse combo na pala Eu te mostro como é que eu vou Salvar esse mundo Todo mundo joga a mão pra cima que eu cheguei Meu nome é Penny Parker Mais conhecida robô-aranha Vinte e três mil e trinta e três Só pra alegrar vocês Não vão acreditar Não vão acreditar, mas eu fui picada por um barão e doeu Sei que sou criança, mas não vá se enganar Vem se escrainar dos mísseis boas sem manusear Meus não desista, agora irei te ajudar Tô indo embora, mas quando quiser é só me ligar Como que eu vou salvar o mundo Se não salver meu melhor amigo E te penso no que você ia falar Sem deixar você aqui comigo Levanta a cabeça e segue em frente Você ainda vai salvar muita gente O passado não vai voltar, só que daqui pra frente Não vou deixar ninguém morrer, eu farei diferente E a minha história você já conhece Eu salvei esse bairro, essa cidade e o mundo Só não salvei meu casamento e a minha tia Fui demitido e na minha vida perdi todo, morrei Lutei como um herói, a ansiedade me dominou Lutei como um herói, a depressão se me matou Mas como um herói, eu que vou treinar esse garoto Mas você fica indisível, aonde você tá? Tô do seu lado, o outro lado A ruptura no multiverso E uma vez que a aranha te picar Saiba que não vai ter como voltar O nosso destino nos enfrentar Como amigo da vizinhança Com grandes poderes, bem grande responsabilidade Oh, meu herói, oh, meu herói Se quer vai combater os vilões mais perversos Oh, meu herói, oh, meu herói E sempre haverá um de nós e o seu universo Be for Yeah Yeah Oh-oh-oh-oh Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Who before? Peter, porco e ô Porco-aranha Um repórter que bate na panha Diferente do homem-aranha Um fit em outra dimensão É, eu sou diferente, não vou esquisitar Acabei de lavar minhas mãos Só por isso cê vai me deixar levar comigo Eu sou um herói Só que bem mais divertido Brinco e danço e sim Combate o crime em mim Nesse vilão eu dou um pau E acho que isso é tudo pessoal Eu sou o porco-aranha Mas é que eu tô pequeno Spider Dois de Miles Morales E esse arranha-se é o que eu faço brisa Vamos pegar o vibe da descida Oh-oh-oh-oh O mais estiloso deles eu já sei Ruas de crime são quadras Marco pontos como na NBA Cabeça de teia Comunidade na veia Suge o meu Air Max Que a coisa vai ficar feia Brrrra As minhas temporais começam a colapsar E os homens aranhas eu precisarei recrutar É o aranha-gedon Faremos o que for preciso na nossa missão Muitas vidas irão morrer E a sua don't Just don't Desculpa, Mary Chang Eu sofro todos meus próprios erros E isso me fez enxergar Meu carro é o peso demais Por isso me chama Espetacular Eu vi pro seu pai uma promessa Que eu não consegui cumprir E por minha culpa você teve um trágico fim Parei de quanto eu fãs e me perdi Quando eu só vejo a MJ sinto me redimir E você sempre viverá dentro de mim E eu demorei pra entender O peso que esse traje traz Mas via te amei morrer A culpa é minha agora jamais Jamais imaginei que é outro de mim Jamais a MJ e o Ned vão lembrar de mim Minha nova fase de Homem-Aranha se inicia aqui Porque uma vez que a aranha te pica Saiba que não vai ter como voltar O nosso destino vamos enfrentar Como amigo da vizinhança Do topo do prédio eu vou pular Pra sentir o meu coração pulsar Lançando as tens pra elevar sem folhar Como amigo da vizinhança Homem-Aranha, Homem-Aranha Contigo a minha experiência E pra todos salvar Homem-Aranha, Homem-Aranha Refrentaremos o que for Os mistérios quem vai ter feito Homem-Aranha, Homem-Aranha Juntos nós seremos mais fortes Quem vai salvar o multivo Homem-Aranha, Homem-Aranha Sempre haverá um de nós Pro seu universo Da galáxia de automata Traçando humano, vim degustar Venom, Venom Sempre onde crentar Entre causa e destruição Ver a meu eu verdadeiro Tem constante evolução Me adaptar ao hospedeiro E tem porquê? Acha que me venceu Após a separação O seu poder Ainda é meu Não importa a realidade Cê sabe Eu sou sinistro Homem-Aranha Se prepare Pra enfrentar Eu e mais cinco